Música Dizem a Jesus Em beber da água que eu lhe der Nunca mais despedir de novo E verá, viverá Ele te amou Eu sou convido E desceu do céu E morreu em ar e em beber o sangue Sem que desistirá Eu sou a ressurreição E a vida E creio Ainda que morra Pra sempre liberar Dizem a Jesus Em beber da água que eu lhe der Nunca mais queres pedir de novo E verá, viverá Ele falou Eu sou convido Eu sou a ressurreição E a vida Ainda que morra Eu sou a ressurreição Eu sou a ressurreição Já sempre liberar Já sempre liberar Já sempre liberar Eu sou a ressurreição 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 Eu sou a ressurreição